A celebridade norte-americana Khloe Kardashian postou uma foto no seu Instagram e foi processada por violar de direitos autorais. Entenda o porquê. Meu nome é Marcos Vachovics e nós vamos tratar desta questão agora. O caso da celebridade Khloe Kardashian, que publicou uma fotografia de bela raiz utilizando um jeans de sua marca, Good American, Khloe Kardashian acabou por ser processada por violação de direitos autorais, conforme informou o portal Mirol. Foi apenas uma simples postagem de uma celebridade. Khloe Kardashian utilizou a imagem e postou no seu Instagram um registro feito pela empresa Autophotography, porém sem a devida e necessária autorização da empresa. Com a repercussão enorme do post, a empresa Alophotography adentrou com uma medida judicial alegando que Khloe Kardashian utilizou a imagem para a promoção de seu negócio em sua conta no Instagram, que possui nada mais nada menos do que 200 milhões de seguidores no Instagram. Ao ser notificada, Khloe Kardashian apagou o post de seu Instagram, porém, no entendimento da empresa Alophotography, já era tarde demais, pois o número considerável de pessoas que havia visualizado o seu post era muito expressivo. Além da indenização pelo uso não autorizado, a empresa titular da fotografia pretende judicialmente garantir que suas imagens não sejam no futuro utilizadas sem a devida autorização prévia. Agora, e no Brasil? O que é violação de propriedade intelectual no Instagram? Com a popularização de usuários no Brasil, mais de 110 milhões de usuários, muitos deles estão tendo seus vídeos bloqueados no Instagram por violação de direitos autorais. Entenda o porquê. Quando você utiliza e compartilha imagens, inclusive vídeos postados no seu feed, cuidado, pois se tiverem música de fundo ou ambiente, eventualmente ela poderá ser reclamada pela gravadora que detenha os direitos autorais sobre o fonograma da música. Então, como funcionam os direitos autorais no Instagram? No Brasil, a proteção dos direitos autorais está na Lei 9.610 de 98. Assim, quando um vídeo ou uma transmissão viola direitos autorais, o Instagram notifica o perfil de quem postou para que a fotografia, a música que está protegida, possa ser retirada, evitando que a live caia ou que o vídeo seja silenciado ou o feed retirado do ar. O termo de uso e as diretrizes da comunidade do Instagram é bem claro ao estabelecer que só é permitido publicar conteúdo se não violar direitos de propriedade intelectual. Portanto, a melhor maneira de não cometer nenhum erro é publicar somente o conteúdo criado por você mesmo. Para ficar por dentro destas e outras matérias de direito autoral, inscreva-se no nosso canal.